Eu não gosto desse boa noite pra mim, entendeu? Pentecostes é alertado, é animado e de carro. Boa noite! Gente, nós estamos aqui hoje diante de um projeto que é o projeto Pentecostes Cidade Junina, Tradições e Raiz. Um projeto com muito esforço, muita luta. Nós conseguimos ir pra Casa Civil e estar pro Ceará pra que nós não deixássemos de fazer essas festividades tão importantes com a alegria cultural. Só lembrando que é nossa obrigação também, enquanto promotor público, já que isso é uma garantia constitucional do artigo 5º, além de educação, saúde, moradia e segurança, o lazer. E na condição de secretário municipal de cultura, na condição de pessoa do povo, eu não poderia deixar de empenhar todos os esforços necessários pra que essa noite saísse da melhor forma, pra que o povo da minha cidade tivesse esse momento, tivesse esse momento junto com a gente. Mas nós não podemos deixar, assim como o nosso país, que está vivendo um momento, onde os brasileiros e brasileiras resolvem as ruas, reivindicarem, dizerem o que querem, como querem, como querem. Nós não podemos deixar de parabenizar as pessoas que aqui estão com coragem, que estão manifestando, e assim, o que cabe a mim, gente, na pessoa, enquanto secretária, é o quê? Garantir a vocês o momento pra prefeita e o volante, onde ela possa estar recebendo vocês no passo municipal, com todas as propostas eleitadas aqui. Eu não tenho como garantir que a prefeita vai cumprir, porque eu não sou gestor maior. Mas eu tenho como garantir pra vocês que vai haver um momento pra doutor e o volante, um momento onde vocês vão sentar, vão dizer, assim como nós, onde o sindicato esteve, com os estudantes da escola técnica, alguns estudantes que vão pra Fortaleza e reivindicaram o transporte que não estavam tendo, tudo isso foi atendido. Então, assim, eu garanto pra vocês que a prefeita e o volante vai sentar com vocês, vai ouvir, porque afinal, ela foi eleita para ser prefeita e governar para todos. Certo? Então, assim, eu queria, já que a comissão, a comissão se formou, conversou comigo lá fora, eu queria que essa comissão escolheça agora quem é a pessoa, já que nós providamos esse evento, tem município vizinho de fora, só um motivo, já que existem municípios aqui no Pólo de Atendimento esperando pra vir aqui e voltarem às suas cidades, em respeito também ao trabalho desses jovens, eu queria que essa comissão dissesse quem vai ser a pessoa que vai vir se pronunciar, elegesse essa pessoa, só um minutinho, elegesse essa pessoa e ela que viesse, dissesse o que que está, né, o que quer dizer pra nós, pra que o Pólo de Pentecoste saia, por que esse movimento legítimo está acontecendo agora. Por que o Pólo de Atendimento nesse vídeo especial que seria vai rolar enfim o que é que significa a gente ter saído é que o corpo está de impactar fazer uma espécie de reivindicação mas uma reivindicação algumas reivindicações para o nosso benefício para vocês exatamente a gente esse que eu vou fazer para partidário a gente não está levando a maneira política de nenhum partido esse foi um completo criado pela rede social como todos vocês têm e eu sei que infelizmente a gente está aqui a gente está aqui interrompendo o serviço porque a prefeita não quis aparecer a prefeita a prefeita as pessoas ela a gente ela a gente a gente a gente a gente a gente ela a gente a gente né a gente a gente como ela não veio aqui, simplesmente saber que são as nossas suas indicações para o município de Pentecostes, que é a área de vocês, certo? ali na gente. Não visem o que ir. E a gente, infelizmente, ficamos aqui até respondendo o primeiro mês, pra você ver esse dia. Posso ir com esse microfone, a gente pedir a fala do senhor, ele não me disponibilizou, certo? Mas o Paulo Sérgio, o futuro do município de Pentecostes, é o problema do município de Pentecostes. Enfim, eu acredito que ele é um forte candidato. Sabe lá, hein? Pessoal, é o seguinte, o que acontece? A gente veio aqui hoje, pra quê? Eu falei aqui, algumas partes, certo? Que dizem respeito a isso que não aconteceu. E claro que vai beneficiar a Pentecostes, acreditamos. Certo? Essa é a antiga senhora do prefeito de Pentecostes, que já deu um vídeo de novo. Através desse documento, reivindicamos a nossa senhora de ser atendidas às questões que atualmente reivindicam os cidadãos de Pentecostes, pra escola, né? A falta de segurança, tendo em vista principalmente esse ano, pessoal. Vocês estão vendo ali, quem tá saindo lá. Uma era maravilhosa, pessoas. Vocês já fizeram uma média aí pra ver como é que vai? Tá em torno de um vídeo, eu disse, em torno de meio, né? Pessoal, tudo isso. Isso é lastimável pra imagem do nosso município, e principalmente pra gente que vai ver que eu, particularmente, pra gente sair aqui na cidade, seguro de que, ah, que é tranquila, que é uma cidade patata, que é tudo bem, né? Enfim, a falta de municipalização do trânsito, que está caótico nas cidades, exatamente praticamente todos os dias, é fato isso. Há poucos dias não viram pessoas ali mesmo, naquela ponte secundadora. Aqui nessa cidade, dentro da sede, a gente vê acidentes afrontações aí, então, também, todos os dias, certo? Com pessoas familiares da gente, por conta da desorganização. Fato. 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 Falta de moradia, pois o problema da minha casa, minha vida, está caminhando, passos letras, deixando muito a desejar em nossa cidade. A gente percorre muito pra alguns bairros, né? Mais afastados do centro, e a gente constata isso, pessoal. É fato. É a realidade do nosso município, que não é querer passar a mão pro seu entorno. Certo? A gente vê pessoas aí que moram em condições percais, certo? E que se não for, por exemplo esse tipo aqui, se a gente for, com a RIPPAR, com a RIPPAR, com a RIPPAR, vocês estão vendo o que eu tenho que fazer, com o que eu tenho que fazer, com o que eu tenho que fazer. E isso é que é o que eu tenho. Resultados. A gente hoje, a gente ainda está brigando por isso. O que foi? Enfim... é a ativação da posse da adenia apesar de você é uma coisa a pentecostal totalmente segura mas ajudava a gente sabe disso quando os caras estavam trabalhando aí porque que não conseguiram fazer isso aqui promover esses funcionais atuassem novamente aí às vezes para tentar minimizar a situação senão que a gente sabe que é muito difícil acabar né falta de saneamento básico pois praticamente de todas as duas tem esbocação dela rapaz assim eu moro aqui na moda que é que tá cortado com a visão de novo mas é mas eu amo nessa análise aqui e eu vejo meu vejo o pessoal reclamando e eu tô chegando a místima no lado de mim a gente vê a gente o 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